Para todos os corações apaixonados, vai aí um forte abraço do João de Souza e Bonifácio. Canal Sturco Rodel Music, as melhores músicas você ouve aqui. O barracão vem a sobrar! Eixo a tropa e a rei, minha mula roana, riso no estremo, pulo no arreio, pois o meu destino é ser o coração. Vem abrir a porta que eu estou aqui, e esse homem quer se redimir, quer pedir desculpas por tudo que fiz. Sei que fui impaciente, e quero que te escuté, ó meu amor, estou arrependido, vamos recomeçar. Tocando as melhores, estou com o odeio. Então, abro a janela e olho os passarinhos no meu quintal, resolvo ir para fora, calço as esporas e vou procurar. Eixo a tropa e a rei, minha mula roana, riso no estremo, pulo no arreio, pois o meu destino é ser o coração. Vem abrir a porta que eu estou aqui, e esse homem quer se redimir, quer pedir desculpas por tudo que fiz. Sei que fui impaciente, e quero que te escuté, ó meu amor, estou arrependido, vamos recomeçar. Estou com o rodeio. Se eu não escolhi nem meu nome, imagina, se eu escolhi gostar dessa menina. Ai, 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 eu que sempre fui duro na queda, hoje eu tenho uma queda por ela. Ela é bela, mas na cama é fera. Tem pegada quente, fez o aguardente, descendo naquela. Ai, 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 ai. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Estou com o rodeio, é uma melhor que a outra. Se eu não escolhi nem meu nome, imagina, se eu escolhi gostar dessa menina. Ai, 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 eu que sempre fui duro na queda, hoje eu tenho uma queda por ela. Ela é bela, mas na cama é fera. Tem pegada quente, fez o aguardente, descendo naquela. Ai, 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 ai. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce. Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula. Só as tops do estoco. Quem diria logo ela que tinha agonia de mosquito mato, tinha medo de galinha. Quem diria o seu cachorro de apartamento, apartando gado com mil quartos de milha. Quem diria uma semana na fazenda, ia mudar sua rotina. Até largou o curso de arquitetura, pra fazer agronomia. Hoje me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Estouco para os sonhos. Os milhãozinhos que tá, 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 tá. Quem diria logo ela que tinha agonia de mosquito mato, tinha medo de galinha. Quem diria o seu cachorro de apartamento, apartando gado com meu quarto de milha. Quem diria uma semana na fazenda, ia mudar sua rotina. Até largou o curso de arquitetura, pra fazer agronomia. Hoje me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Me chama de amor puxado no R. E a gente faz amor até no curral. Ela virava madrugada assistindo série. Agora ela acorda cedo pra assistir o Globo Rural. Estou com o rodeio. É uma melhor que a outra. Música Nasci no rio de cobra, minha mãe é a serpente. Bebido o veneno dela, meu sangue ficou mais quente Leão eu venço no tapa, casca não mato no dente O cachorro que me morde, ai, sempre morre de repente Estou com o rodeio Raquei de unha e dente no pescoço de um dragão Afaguei o fogo dele no tapa e no pescoção Eu rastei ele na unha, rumi o seu coração O couro do carniceiro, ai, fiz a bota e o cinturão É no buraco do tatu que a Urutu gosta de morar, meu grande O tatu traz a gordura, escondido na carcaça Eu carrego meu veneno no tonel de pôr cachaça Eu olho na lenha verde, faço levantar com massa Estomba na cabeçada, ai, um touro de muita raça Estou com produções no sistema caipira Não chega perto do fogo, quem tiver rabo de paia O pagode é venenoso e o seu veneno não faia É igual a fúmula porva, rapidamente se espanha A risada do sucesso, ai, meu pagode não entraia Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Nós não tem preconceito de raça e nem de cor Não tem boca ruim que atrapalhe o sabor Nós não tá ligando com tipo de cevada A única exigência é que esteja gelada Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Canal Sturko Road & Music As melhores músicas você ouve aqui Elas são responsáveis no acontecimento De chifre e de ciúme eu estou isento Estão em todo lugar, sempre me esperando Se a sede bateu, é que eu estou amando Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Tem gente que não gosta e fica de balela Que eu fique enjoado quando estou com ela É que a nossa atração é um trem esquisito O melhor beijo que tem é na boca do litro Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Eu conheci a Brahma, casado com a Escol Ficando com a boemia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica e bloquei na cristal Com todas elas na caça, não tem nada igual Eu conheci a Blanda, a casa do Paestol Ficando com a boêmia, pegando a skin cariol Beijei a Antártica, invoquei na Cristal Com todas elas em casa Não tem nada igual A música tem o poder de mortalizar histórias E essas canções com certeza marcaram muitos corações É, e quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade De olhar nos olhos da mulher amada e dizer Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Droga essa mala no chão Tranque a porta e me diz Estou com produzções e só as melhores Ela chegou assim, apenas um gesto, um olhado Já foi o bastante, mexeu com o meu coração E agora, agora não tem mais jeito Sou prisioneiro desse amor Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair dela Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Se a saudade não doeça E a solidão não machucasse Pode ter certeza que eu já tinha te esquecido Mas entre te amar Ou te esquecer O meu coração sempre pede Duas vezes você Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Suas vezes Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se isso for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Essa solidão Do amor Para o meu coração As melhores músicas Como estão com o rodeio